Boa tarde, Romeu. Boa tarde, amigos do Hora H. As eleições ocorreram no último domingo, dia 3. Mas vamos trazendo mais informações no setor político, principalmente relacionados ao novo governador eleito, Beto Richa. Vamos saber do presidente do diretor do PSDB aqui de Pato Branco, Sorivo Polo. Uma bela vitória, Beto Richa, o novo governador a partir do dia 1º de janeiro. E o que muda para Pato Branco com o Beto Richa? Quais são as metas do diretório? O que pode a população, principalmente os eleitores que fizeram parte, que são simpatizantes do PSDB, podem esperar a partir do próximo ano? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, ouvinte da TV Itapuã. Bom, nós esperamos que o governo Beto Richa, a pessoa dele, vai ser um político, é um político diferente. A gente já viu na administração dele, de Curitiba, onde ele fez um belíssimo trabalho, no primeiro mandato dele, 2004 a 2008. Em 2008, agora que ele ficou mais dois anos praticamente no governo de Curitiba. Então, o trabalho que ele faz é um político diferenciado do que vem aí dos demais políticos. Ele gosta de administrar realmente, a administração dele é partida diretamente com a população, com a sociedade. Ele vai discutir realmente o que a sociedade precisa. Então, ele é um político que está vindo aí, um político com garra, força e vontade sempre de fazer as coisas melhorar. E ele está com essa gara aqui no sudoeste do Paraná. Eu tenho certeza que Pato Branco e o sudoeste do Paraná vai ganhar muito com o governo de Beto Richa. O senhor já teve a oportunidade de estar reunido com ele antes das eleições. Quais são os projetos, de um modo geral, aqui para a nossa região, principalmente para o Pato Branco? Bom, nós temos aqui na micro região de Pato Branco, o sudoeste do Paraná. Nós temos um aeroporto regional que é, inclusive é programa de governo dele. Nós temos aqui várias coisas, rodovias, que ele prometeu, patrulhas rurais com máquinas para o interior do município da micro região de todo o Paraná. A infraestrutura que nós precisamos das rodovias, o Porto Paranaguá, que é uma das coisas que nós precisamos, que o agronegócio tem que crescer no Paraná, crescendo, derrubando os custos de produção. E nós temos aí, rodovia e Porto Paranaguá, que o custo de produção nossa, ele aumenta em torno de 10% até 15%. Então, isso o agricultor está deixando de ganhar e está deixando de girar essa quantidade de dinheiro em toda a região do Paraná. E quem está perdendo com isso é o agricultor, a grande parte dele, mas é toda a sociedade, os municípios que perdem com isso. Então, o governo do Beto Richa está sabendo, está por dentro, e tudo isso está no programa de governo dele. Então, nós acreditamos no governo do Beto Richa, que ele venha fazer uma administração no Paraná, uma das melhores, não que os outros não foram bons, mas uma das melhores, os últimos temos que estar acontecendo aí. Com relação às secretarias, às pastas para o próximo ano, aqui que serão destinadas a Pato Branco, já tem alguma cogitação nesse sentido? Bom, nós temos as coligações, todos os partidos coligados com o PSDB, aqui de Pato Branco e a nível de Paraná, e o que nos interessa hoje é fazer uma reunião com essas coligações. E com as coligações nós vamos definir quais são as pastas, onde que nós temos pessoas capacidades de cada pasta para nós direcionar. E eu tenho certeza disso, que o governo vai se sentir mais fortalecido politicamente para nós buscar o melhor trabalho que nós precisamos da nossa região.